Então galera, eu vim mostrar aí o gol que eu fiz hoje aí de meio de campo aí no pé do PS2 aí, ó, olha ele. Gol lindo aí de, como é que se chama essa jogada, é jogada de saiada, né? Deixa eu botar aqui de novo, o lance mais bonito aí do jogo. Vou lá, ó, lá no ângulo, ganhei aqui esse gol de jogada de saiada aí, ó, de meio de campo. Ó, não é pra nenhum goleiro aí não, não dá pra nenhum goleiro pegar não, ó. Já era. Fui!